E pra quem tá na nossa live, no Facebook, no YouTube, já tá vendo aí o Edipo Natan ao lado do nosso convidado, é hora da nossa entrevista, a entrevista de hoje do Primeira Hora e agora vamos falar sobre prazos da justiça eleitoral. Alô Natan, é com você. Isso mesmo, Alex, estamos aqui no rol da Rádio Santa Cruz, rol da entrada, pra uma entrevista muito importante, com informações essenciais, a gente falou tanto sobre eleições 2022, durante o Primeira Hora, e hoje vamos falar sobre um prazo extremamente importante pra aqueles que querem participar do pleito eleitoral, nós sabemos da importância das eleições 2022, como todas as eleições são importantes, a gente vai falar sobre o prazo final para cadastramento eleitoral, está cada vez mais próximo, e estamos aqui com o Adriano Nóbrega, ele que é chefe do cartório da 68ª Zona Eleitoral aqui de Santa Cruz, compreendo os municípios de Coronel Ezequiel, Jassanã, Lages Pintadas e Campo Redondo, e o Adriano vai trazer mais detalhes sobre esse cadastramento eleitoral. Adriano, primeiro, a gente agradece muito a sua participação aqui na Rádio Santa Cruz, eu queria que você falasse sobre esse prazo, qual o procedimento pro pessoal regularizar essa situação? Bom dia. Bom dia, Édipo, bom dia os rádio ouvintes, né, aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais. Então, Édipo, é bastante importante que o eleitor, ele procure se informar a respeito desse prazo final que nós temos pra que ele regularize a sua situação, aqueles que precisam regularizar a sua situação junto à justiça eleitoral, e aqueles que precisam fazer o título pela primeira vez, né. Nós sabemos que a Constituição Federal, no seu parágrafo primeiro do artigo 14, ela diz que o alistamento e o voto são obrigatórios para as pessoas maiores de 18 anos. Então, é importante que essas pessoas procurem quanto antes, né, observando este prazo que está estabelecido já, que é o dia 4 de maio, nós fechamos o cadastro eleitoral e nada mais pode ser feito em termos de transferência, primeiro título, regularização, nada mais disso pode ser feito, a partir do fechamento do cadastro eleitoral. Leandro, é importante o ponto que você toca, justamente, a justiça eleitoral nunca prorroga esses prazos, né, sempre é um prazo fixo e que as pessoas precisam respeitar para estarem aptos a votar. Exatamente, não há como, é, depois a pessoa tentar justificar, não, eu não pude, não, ah, eu perdi o prazo, é, esqueci, não, esses prazos são realmente peritórios, não tem como mais. É, passou o prazo, não há mais essa possibilidade, não há mais uma segunda chance, né. Agora, qual o procedimento, então, para essa regularização, né, como as pessoas podem fazer para fazer o cadastramento para aqueles do primeiro título ou algum tipo de movimentação como transferência eleitoral? Pronto, pronto, as pessoas, elas podem fazer de duas formas, certo, presencialmente ou através da internet. Através da internet é um procedimento bem simples, né, você pode acessar o site do TSE, www.tse.jus.br, vai lá na aba autoatendimento e consegue lá preenchendo algumas informações que são requeridas e você juntando alguns documentos que são pedidos, certo? Claro que, se a pessoa, ela tiver alguma dificuldade nesse acesso, certo, pode procurar um site de pesquisa, colocar só lá o TSE, o nome, né, TSE, autoatendimento ao eleitor e vai direto, é direcionado para lá. Se persistir ainda essa dificuldade, eles podem entrar em contato conosco, certo? Nós temos dois canais, as duas zonas têm, né, a 68ª e a 16ª, que é o canal do WhatsApp. Nós temos dois números, o 3654-6068, que é o da minha zona, que abrange quatro municípios, Campo Redondo e Coronel, já estão lá em lajes pintadas, e a da 16ª zona, que é daqui do município de Santa Cruz, que abrange o município de Santa Cruz, já fiz São Bento, que é o 3654-6116. Isso é o WhatsApp, o pessoal pode entrar em contato durante o horário de funcionamento, é isso? Exatamente. Nós estamos atendendo presencialmente de 8 às 13 horas, certo? Claro que no dia do fechamento, que é o dia 4, nós vamos atender num horário especial. E nos dois dias que antecedem também esse fechamento, nós também teremos um horário mais prolongado. Hoje nós estamos atendendo de 8 às 13, principalmente aquelas pessoas que encontram dificuldade em acessar, em fazer esse cadastramento, o seu título eleitoral pela primeira vez, a sua revisão, a sua transferência, tem alguma dificuldade? Então, eles entram em contato conosco, tá certo? E a gente dá algumas dessas informações que eles podem realmente acessar e conseguir fazer a sua inscrição. Presencialmente, nós estamos, como eu falei, de 8 às 13, tá certo? E se a pessoa tiver essa dificuldade, o excluído digital que a gente chama, que é a pessoa que tem mais dificuldade com a internet, pode, como eu te falei, entrar em contato pelos números do WhatsApp e a gente dá essas informações adicionais, certo? O horário especial dos dois dias que antecedem ao fechamento, é o dia 4, vai ser de 8 às 14 horas. Nós vamos ter um acréscimo de mais uma hora, certo? Agora, é importante ressaltar, Edson, que nesse dia, no dia 4 de maio, do dia do fechamento, as pessoas vão ser distribuídas para essas pessoas que vão ser atendidas presencialmente, apenas 68, em cerca de 180 fichas, cerca de 180 fichas, no máximo, certo? Isso por cada zona ou no total? No total, das duas zonas, certo? Então, se nós vamos atender até as 5 horas, aquelas pessoas que estiverem lá na fila e receberem a ficha, mesmo passando o horário das 17 horas, elas serão atendidas, certo? Houve já na eleição de 2018, eu lembro, assim que eu cheguei aqui em Santa Cruz, que nós estendemos o horário até, acho que 8 horas da noite, atendendo pessoas, certo? Mas aquelas pessoas que receberam fichas, certo? Outra coisa importante, Edson, é em relação à aquelas pessoas que estão fazendo a inscrição online, certo? Por quê? Existe um horário também de fechamento para essa inscrição online. Se presencialmente é de 8 às 17 horas, online ele vai ter até as 23 horas e 59 minutos desse dia para fazer a sua inscrição online. Porém, é um conselho que nós damos, não deixem para a última hora. Por quê? Porque, pela experiência, nós temos visto que nesse dia há um grande congestionamento. As pessoas parecem que deixam a coisa para a última hora. Acontecer, não, vamos fazer e deixar para a última hora, né? Então, o que é que acontece? Com esse congestionamento, você está assumindo o risco de não fazer o seu título, a sua transferência, o seu cadastramento eleitoral. Porque se chegar nesse horário e você não conseguir também, é deadline, certo? Perde o prazo e fica fora do processo. Qual a documentação, Adriano, necessária para fazer esse cadastramento e de forma online também precisa apresentar essa documentação? Como é que funciona? É, presencialmente, nós pedimos que a pessoa traga um comprovante de residência atualizado, atual, um documento de identificação, pode ser o RG, a carteira de trabalho, também que traga, no caso de primeiro título, de alistamento, né? Se for a transferência, é importante ressaltar que o comprovante de residência, ele tem que ser de pelo menos três meses atrás. A pessoa tem que demonstrar o vínculo com o município para o qual ele está se propondo a fazer o seu cadastro, de três meses pelo menos. Tem que ser no seu nome. Tem que ser no nome da pessoa, se... Pode ser no nome de terceiro. Pode ser no nome de terceiro. Agora, como no nome de terceiro? Desde que seja de um parente de segundo grau, né? Mãe, pai, avô, avó, irmão. Agora, claro que quando você traz um documento, um comprovante de um parente, por exemplo, do avô, da avó, é necessário também que a gente traga para a gente um outro documento para que a gente possa comprovar realmente essa filiação, certo? No caso de avô e avó, mãe, pai, certo? Incluso familiar. Incluso familiar. Porque no caso de mãe e pai, o RG já supre. Mas no caso de avô e avó, como no RG não tem irmão, o irmão você traz a identidade também do irmão, né? Porque aí a gente bate os nomes dos pais. Entendi. Outro detalhe importante, Adriano, é a respeito da biometria. Ela está funcionando? Ela está suspensa? Como é que está essa questão? Não, a biometria está suspensa, certo? Mas isso não impede o eleitor de votar, tá certo? Não impede. Inclusive, você pode baixar o e-título, certo? Claro que a gente sabe que hoje as pessoas preferem muito aquele papel, né? Só que a gente não está mais entregando aquele titulozinho verdinho daquela forma, não. A pessoa pode receber um papel de comprovante lá do tipo com a número de inscrição, com QR Code. Mas é importante também, se a pessoa tem familiaridade com o uso de smartphone, tem smartphone, então ela baixa o e-título. Porque, Edipo, existem muitos serviços que as pessoas nos procuram no cartório, até pelo WhatsApp, ligam para a gente, que podem ser obtidos facilmente com o e-título. Uma certidão de quitação eleitoral, por exemplo, ela vai lá, acessa e pode obter essa certidão. E é importante que o pessoal tenha essas informações para não se perder no dia da votação, né? Saber onde vai votar é extremamente importante. Exatamente. Inclusive, o e-título, ele traz essa informação também. Você quer saber onde você vai votar. Algumas pessoas ficam ligando para o cartório. Quanto que pode obter essa informação lá no e-título? Agora, atualmente, nós não estamos fazendo essa coleta da biometria, então, nesses novos não está saindo foto, não está saindo nada, né? Mas, daqueles que já fizeram anteriormente a biometria, que lá no e-título já aparece a foto, no dia da eleição, ela pode, inclusive, levar somente o e-título. Não precisa nem levar um documento de identificação. Portanto, porque a exigência do documento de identificação, ela passa a ser nula se você tem esse documento já registrado com sua biometria. Se não tiver, aí precisa levar o documento de identificação. Precisa levar um documento de identificação, sim. Então, Adriano, para frisar, prazo até 4 de maio não tem prorrogação. Não tem prorrogação 4 de maio. Não deixem para a última hora. Principalmente aqueles que optarem por fazer a inscrição, o alistamento, a transferência via online, né? Só tem até as 13 horas e 59 minutos. Por exemplo, as pessoas foram lá no cartório também fazer presencialmente, né? Não conseguiram o número de fichas, né? Tenta fazer online. Agora, tenta fazer antes, o mais breve possível. Porque se chegar às 23 horas e 59 minutos e houver uma inconsistência no sistema, e você não conseguir fazer, então realmente não tem mais possibilidade de ser feita. A forma online pode ser feita final de semana, feriada, até esse final de prazo. Não tem restrição de horário nem de dia. Não tem restrição, certo? Eles vão, no momento que faz lá, o sistema encaminha para a gente, certo? E a gente vai analisar esses pedidos que foram feitos, solicitados através da internet. O sistema, ele leva cerca de cinco dias úteis. Às vezes, o que é que acontece? As pessoas, elas também, elas fazem, não tem paciência de esperar. Porque, ah, acho que não deu certo, tal, tal. E fazem outro, e outro, e outro, né? Mas, às vezes, você não... Se você está com o número do protocolo lá, você consulta, e não está aparecendo aí daqui, foi regularizado, foi feito, é porque o sistema, ele leva um tempo para processar, em torno de cinco dias úteis. Chega uma confirmação. Chega uma confirmação. E ele pode ficar acompanhando, porque ele tem o número do protocolo, né? Pode ficar acompanhando essa informação. Adriano Nóbrega, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui na Rádio Santa Cruz, tirando todas essas dúvidas, é para o pessoal regularizar essa situação. Sim, Alex, você é uma pergunta? Pergunta aqui de um ouvinte, o Eugênio, mandou pelo YouTube. Ele disse o seguinte, eu sou funcionário público, eu posso votar na cidade onde trabalho? Você pode passar essa pergunta aí para o Adriano, por favor? Então, eu imagino que ele mora numa cidade, é funcionário público em outra, né, Alex? E ele quer saber se pode votar nesse local, né? Como é que funciona essa comprovação? Não, ele vai votar no domicílio eleitoral dele, certo? Se ele quiser mudar, aí tem essa questão... A transferência, por exemplo, existe funcionário público, que assim, não há confundir o domicílio eleitoral com o domicílio civil, certo? Eu posso morar em Santa Cruz, né, e trabalhar numa outra cidade. Eu estou trabalhando nessa cidade, eu tenho um vínculo com aquela cidade, né? Então, eu posso realmente... E o domicílio do funcionário público é justamente o lugar onde ele trabalha. Então, ele pode realmente fazer uma transferência para esse local. Isso confunde muitas pessoas, porque, por exemplo, ainda tem cidades onde a população eleitoral acaba sendo maior do que a população da cidade em si por causa que acaba criando esses vínculos. Exatamente, Ed. Eu queria também chamar a atenção, Ed, para uma coisa também. Para o eleitor de 15 anos, certo? Inclusive, houve uma semana do jovem eleitor, que foi promovida pelo TSE, certo? Pelos TREs do Brasil todinho. E houve uma adesão, inclusive, até de times da Série A, do Campeonato Brasileiro, de futebol, chamando a atenção para esse prazo do dia 4, né? E para a importância dos jovens fazendo o seu título pela primeira vez. O jovem de 15 anos, ele pode fazer o título pela primeira vez, certo? E pode votar. Desde que, até o dia da eleição, ele complete 16 anos, certo? Então, ele complete 16 anos, 2 de outubro... Exatamente, ele pode votar, certo? Pode votar, então... Pode fazer o título, já. Só 15 anos também, fica atento a esse prazo. Votou até o dia 2 de outubro, ou melhor, completou 16 anos até o dia 2 de outubro, já pode votar nessas eleições de 2022. Mais alguma dúvida, Alex? Ok, então, Adriano, mais uma vez, muito obrigado. Foram dúvidas muito importantes que você tirou para o nosso ouvinte, internauta da Rádio Santa Cruz. Estamos sempre à disposição da Justiça Eleitoral, né? Para que a gente possa, cada vez mais, divulgar essas informações tão importantes para esse pleito. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Agradeço essa oportunidade, né? Essa porta que vocês sempre abrem para a gente, para a Justiça Eleitoral, para a gente divulgar, né? Essas informações importantes aos eleitores, né? Tivemos já outras oportunidades, né? De falar com vocês a respeito de outros assuntos, né? Então, nosso muito obrigado, Alex. Alex, a você, Ed, e em nome do cartório da 68ª Zona Eleitoral e da 16ª, do nosso amigo Fernando, né? Que é o chefe de cartório lá, nós agradecemos essa oportunidade mais uma vez. Agradecemos mais uma vez ao Adriano Nóbrega. Fica o prazo, hein, Alex? Até 4 de maio. Quem quer votar, precisa fazer alguma transferência, fazer primeiro alistamento. O prazo é esse, até 4 de maio, tanto na internet como presencialmente. Um abraço, Alex. Até amanhã. O Adriano Nóbrega é o padre, já tá por aqui. Já chegou o padre.